Mãe dos pobres, Mãe da gente, que os pequenos acolheu. Vem ensina ao povo crente a agir como age Deus. Tu nasceste de uma escrava oprimida pela lei. Tu vieste pequenina, lá de São João del Rei. Numa casa bem pequena, tu moraste a vida inteira. Lá rezavas, lá pedias, a senha medianeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, querida irmã, estamos vivendo a novena a Beata Inhaxica. Esse tempo tão especial em que nós somos convidados a contemplar a vida dessa grande mulher que fez em tudo a vontade de Deus uma perspicaz testemunha da misericórdia de Cristo para com os necessitados do corpo e do Espírito, como disse o próprio Papa Francisco. Eu convido você a viver esses momentos de fé e a fazer a experiência da ação de Deus na sua vida pela intercessão da nossa querida Santinha de Baipendi. Vamos agora invocar sobre nós as luzes do Espírito Santo para bem vivermos esse momento de fé e devoção. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos agora contemplar a vida da Beata Nha Xica. Segundo dia. Nha Xica, Virgem Consagrada a Deus. Apesar de parecer uma contradição, afirmar a Virgindade de Maria e da nossa querida Beata quer nos dizer muito sobre a fecundidade. Maria foi a mãe do Salvador e também é nossa mãe. Nha Xica foi virgem consagrada ao Senhor, não para se fechar, mas para gerar filhos. A Santinha de Baipendi, estando totalmente unida ao Belo Esposo, poderia, sem nenhuma distração ou preocupação, através das orações, dos conselhos, de sua presença amiga, acolhedora e carinhosa, gerar filhos para Deus na fé. Esse é o sentido profundo da Virgindade, que vai além de uma realidade física. É espiritual. É fazer da castidade do corpo não um enrijecimento, mas uma integração, leve e bonita de si mesmo, transformando a vida em dom de si. Somos convidados, como Nha Xica, a vivermos a Virgindade espiritual, na doação integral ao Cristo Senhor, gerador de vida nova, gerando novos filhos pelo nosso testemunho. Rezemos, suplicando a sua intercessão fecunda. A Mãe de Baipendi, é um salão 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 fecunda. Isso acontece porque rezo com fé, com fé. Segundo dia, Nha Xica, Virgem Consagrada a Deus Apesar de parecer uma contradição, afirmar a Virgindade de Maria e da nossa querida Beata quer nos dizer muito sobre a fecundidade. Maria foi a mãe do Salvador e também é nossa mãe. Nha Xica foi Virgem Consagrada ao Senhor, não para se fechar, mas para gerar filhos. A Santinha de Baipendi, estando totalmente unida ao belo esposo, poderia, sem nenhuma distração ou preocupação, através das orações, dos conselhos, de sua presença amiga, acolhedora e carinhosa, gerar filhos para Deus na fé. Esse é o sentido profundo da Virgindade, que vai além de uma realidade física, é espiritual. É fazer da castidade do corpo, não um enrijecimento, mas uma integração, leve e bonita de si mesmo, transformando a vida em dom de si. Somos convidados, como Nha Xica, a vivermos a virgindade espiritual, na doação integral ao Cristo Senhor, gerador de vida nova, gerando novos filhos pelo nosso testemunho. Rezemos, suplicando a sua intercessão fecunda. Convidamos você a participar conosco do dia 5 a 13 de junho, todas as noites da novena solene à Beata Nha Xica, às 19h, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Traga alimentos, traga também flores, para podermos ofertar à Beata Nha Xica. E o convite é mais especial no dia 14 de junho, que é o dia da nossa querida Beata Nha Xica. Nós vamos iniciar o dia às 6h com a Alvorada, depois às 9h a Santa Missa, presidida por Dom José Eudes, Bispo de São João del Rei. Ao meio-dia, a Missa presidida por Dom Pedro, Bispo da Diocese da Campanha. Às 14h30, o Terço Cantado. Às 15h30, a celebração da Santa Missa, presidida pelo Padre Noel. E depois, às 18h, a procissão solene com a imagem da Beata Nha Xica. E às 19h, a Santa Missa, em homenagem à Beata Nha Xica. Dos dias 15 a 18 de junho, nós teremos a Festa do Romeiro. Todas as noites, com missas, shows, barraquinhas com comidas típicas na Praça Visconde de Jaguari. No sábado, nós vamos ter às 15h30, a Missa com a participação das Congadas e a procissão das Congadas. E toda a festa continua até de noite, com vários shows e apresentações. Às 19h, ainda no sábado, teremos a participação do Padre Camilo, do Santuário Nacional de Aparecida, que vem celebrar a Missa para nós. E no domingo, dia 18 de junho, nós teremos às 9h da manhã, a Santa Missa presidida pelo Padre Antônio Maria. E a programação vai se estender durante todo o dia. Inclusive, às 17h, teremos o programa Canção Nova Sertanejo, ao vivo do palco da festa para todo o Brasil. Venha celebrar conosco a festa da Beata Inhachica, essa festa tão especial. Eu agradeço a você por participar dessa novena. Esteja conosco todos os dias e receba as mais copiosas bênçãos do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Serva de Deus, que soube ser o que o Senhor lhe ensinou. Amar a fonte de onde jorra toda a força do amor. Sede, vós santos, como és santo, Deus eterno, Criador. Sereis benditos, pois de fermento O sal da terra O povo do Senhor Filha Inhachica Serva Inhachica Mulher pureza Bondade Enfim A igreja sabe Venere e aplaude E oferece ao céu A flor do seu jardim